Oi amiga, nossa eu tava te procurando, eu não sabia, por toda a escola e você tá aqui no banheiro da escola, escondendo de mim né amiga, não é possível, amiga tô doida pra cuidar do seu cabelo, você sabe né, que eu amo cuidar do seu cabelo, mas não se preocupe porque agora eu cheguei amiga pra cuidar do seu cabelo tá, agora é hora do intervalo então tá tranquilo, dá pra mim cuidar do seu cabelo de boa amiga, eu vou abrir a minha maleta tá, E assim a gente vai poder cuidar do seu cabelo Muitas coisas amiga, eu vou colocar aqui Vamos começar penteando os seus cabelos Tá precisando né Dá pra ver amiga com seu cabelo tá judiado, tá precisando de cuidados, ainda bem que você tem uma amiga como eu Ai amiga, muito difícil de achar nessa escola, eu tava procurando por todo canto, eu perguntei pra Mafalda, pra Helena, pra Judite, pra Larissa, pra Manuela, pra Cretilts, pra Verusca, elas falaram que não te viu Oi Ricardo, eu sei, ele gosta de você, por isso ele fica te olhando pra onde você vai, então assim ele soube me falar, ele falou, ela foi por ali É amiga, arrastando os corações, mas pra você poder arrastar o coração melhor ainda amiga, eu vou cuidar de você, do seu cabelo tá, não se preocupe amiga, eu vou fazer aqui uma massagem, sabe, pra você ficar bem tranquila Amiga, descansa, descansa mente Tá todo mundo no intervalo da escola, tá todo mundo de boa Entre as vezes algumas meninas aqui, dando descarga, mas não tem problema amiga A gente suporta o fedor, para que seu cabelo fique lindo Eu vou começar amiga Eu vou medir os tamanhos dos seus fios, tá amiga Vamos ver o comprimento do seu cabelo, que tamanho que tá Ai, deixa eu ver aqui Da raiz até as pontinhas A ponta maior Amiga, seu cabelo é enorme, você acha que não? Você acha que é curtinho? Mas tem 28 centímetros Eu acho que o tamanho é bem bom pra gente cuidar e fazer algo especial Vamos começar amiga, colocando gotículas amiga De água pura amiga, essa água aqui é diretamente da fonte da juventude da minha avó Do quintal dela Não importa amiga, é uma água muito boa, tá Eu vou pegar aqui amiga E vou colocar gotinha no seu cabelo, ó É poucas coisas amiga, assim, pouquinhas, tá Porque essa água aqui é uma água muito milagrosa Ó Água boa, sabe É muito boa o saco amiga Aí pronto amiga, a gente passa a mão bem de levinho Agora amiga, nós vamos fazer a computura na sua cabeça, tá Só relaxa amiga Não dói nada não É só pra relaxar mesmo, tá Cumbutura amiga Você sabe amiga, quando eu nasci, os médicos colocaram várias agulhas de cumbutura na minha cabeça Colocaram amiga Sabe por quê? Porque quando eu nasci, eu nasci com o olhinho meio assim, zaroinha Sinto Aí os médicos colocaram agulhas de cumbutura na minha cabeça E assim amiga, os meus olhos voltaram ao normal Você não acredita, gente Isso é fato reais, acreditem Vem comigo de verdade Mas ok amiga Vou continuar colocando aqui Agulha de cumbutura Tá Só relaxa amiguinha Só relaxa Aqui vamos colocar em todo o cabelo, tá Isso Amiga, como eu, você nunca mais vai ter Não tem não Muito bem amiga Você sente algum ponto que dói na sua cabeça? Não? Tá de boa? Que bom Aí amiga, a única coisa que atrapalha é esse barulho de descarga o tempo todo Próxima vez que alguém der descarga eu vou reclamar Muito bem amiga, muito bem Vamos remover agora amiga Remover, tá Assim É momento amiga tudo, tá Isso, o tratamento tá bem bom, né Você sempre fica bem calma minha amiga Quando eu faço essas coisas de você, né Amiga, eu amo seu cabelo Eu amo cuidar do seu cabelo Sabe, eu não tenho irmã nem nada Então Você é minha única amiga que eu tenho pra poder cuidar do cabelo Vamos fazer amiga agora Massagem bem de levinho Com esse pincel Já que a gente Arrancou amiga As agulhas de cumbutura da sua cabecinha, né A cabeça fica um pouco mais sensível Então a gente vai começar com um pincelzinho, tá Passando bem devagarinho na sua cabeça Assim, bem de leve Assim, amiga Até elimina a sujeira Ó Você lava o cabelo Lava o já tem 3 dias Não tem problema amiga Hoje você vai lavar o seu cabelo, tá Fica em paz Tem que lavar amiga Se você quiser Qualquer dia eu vou na sua casa Pra eu poder lavar o seu cabelo Eu lavo Ou se você quiser na minha também Eu te ligo Porque eu amo lavar os cabelos Isso, agora eu vou dar batidinha De leve já Agora eu vou dar uma batidinha De leve no seu cabelo, tá Amiga Isso Sua cabeça é muito delicadinha, amiga Vamos, amiga A gente tem que apressar Porque já já bate o sinal Amiga, eu vou vim com a tesoura Tirando esses fios Esses cabelinhos, sabe Só pra poder arrumar, sabe Fica mais hidratado Isso é ponta dupla Eu vou tirar Eu não tô guardando o seu cabelo Calma, amiga Eu jamais faria isso Eu sei que a sua mãe nem deixa, tá Ai, pera Deixa eu usar com essa mão Que eu tô guardando Ó Ó Você tá Eu queria cortar muito o seu cabelo Porque você tá cheio de ponta dupla Sabe, amiga Eu sei que a sua mãe não deixa Então não vou cortar Não vou cortar, não É só o custo, minha amiga Não é muito, não Pelo menos Só o seu cabelo fica lindo Fica assim, ó Bem bonitinho, sabe Aqui em cima dos cabelos Bem horríveis, sabe Sempre tem esses cabelos chatos Que fica com o couro Cabeludo assim Tudo feio Aqui Ai, amiga Tá ficando assim Linda Vou fazer uma maçã E como é só polínea Mas a gente é uma chante Mas a gente é uma chante Amiga, eu ia falar pra elas pararem de dar descarga Mas não tem como, amigo O povo tá fazendo número 2 Eu tô sentindo o cheiro no ar Ai, amiga, pior lugar, né? Pra poder fazer isso É porque o intervalo é o único lugar E lá fora todo mundo fica olhando Eu não quero que todo mundo fique olhando pra gente Eu odeio Quantas pessoas ficam olhando, sabe, amiga? Ai, comigo Ai, eu não gosto que ele fique olhando pra mim, sabe, amiga? Eu odeio Eu vou passar um pouquinho de óleo, tá, amiga? Esse óleo é um olhinho muito bom, tá? Um olho de birra Eu comprei com a minha amiga Pela Venda Ai, ela é um amor de pessoa Ela tem os olhos assim É sensacional pro cabelo, sabe? Faz muito bom Pros cabelos com ponta dupla, sabe? Os cabelos ruíveis estão aqui Ó, ó, ó Ela falou que é muito bom Vou passar aqui um indio, amiga Que ele é bem molinho, tá vendo? Ele não machuca Ele é muito gostoso Muito bem, amiguinha Agora, amiga, vamos arrumar seu cabelo Eu não vou deixar você sair assim Eu vou prender o seu cabelo, tá, amiga? De um lado Aqui assim Eu vou deixar assim Bem bonitinho E do outro lado, amiga Peraí, amiga Eu não terminei ainda Eu vou colocar esse daqui, amiga Que não é muito exagerado, tá vendo? Vou colocar na sua franjinha aqui Tá? No seu lado de um lado Isso, isso Amiga, você quer colocar com um anel? Eu tô cheio de anel, sabe? Muitos bichinhos, sabe? Fica muito legal Eu tenho mais Olha Olha isso, amiga Que variedade Tá vendo? Vamos colocar Quer colocar? Ok, então Pode pôr, amiga Não tem problema Você pode até pegar alguns pra você Tá? Vou colocar aqui no seu dedo Na outra mão, amiga Isso, isso Pronto, amiga Você tá linda Agora eu vou guardar os meus materiais, né? Rapidinho, amiga Porque o sinal vai tocar Ai, seu povo Não para de usar esse banheiro, amiga Da próxima vez você quer ir na minha casa Ou você quer que eu vá na sua? Eu posso tirar sua boba, amiga? Obrigada Tá bom, então Eu vou guardar aqui todo o meu material Tá tudo pronto, amiga Bora, amiga Tocou já o sinal Bora Ai, você vai usar o banheiro ainda? Ai, amiga Eu prendi a sua atenção Nem deu tempo de você usar o banheiro, né? Vai lá, vai lá, vai lá Depois a gente se encontra na sala de aula E senta atrás de mim, tá, amiga? Porque aí eu vou poder ficar olhando o seu cabelo Pra ver se tá tudo certo Se bagunçar qualquer coisinha, amiga Eu vou arrumar Claro Vou por enquanto Eu vou procurar outra pessoa pra arrumar Mas eu gosto mais de arrumar o seu, tá, amiga? Não se sinta traída Tchau, amiga Me beispiela Eu vou mostrar otra pessoa